Dizer que é uma imensa responsabilidade não é um exagero retórico, não é? Porque, afinal, estou vendo aqui, das nascentes hoje deterioradas da bacia do São Francisco, dependem, como foi dito aqui, porções do Cerrado, da Mata Atlântica e da Caatinga. De suas águas, hoje, milhares de pescadores e milhões de espécies, muitas ameaçadas de extinção. Por isso que revitalizar o São Francisco é preservar a vida humana, a vida animal e a vida vegetal.